Bom dia, Tião. Bom dia você que acompanha todos os dias aí, né? 24 horas online, o Ponta Pola Informa também, e que se liga, nasceu o Coral FM 91.5. Vamos lá com o nosso informativo esportivo, com os nossos campeonatos regionais, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos comerário ontem, Tião Prado, e o comercial acabou perdendo, né? O comerário 190, de número 190, terminou alvinegro. Ontem, em Campo Grande, o operário de virada venceu o comercial por 3x1 e entrou na zona de classificação nesta quinta rodada do Campeonato Estadual. Quinta rodada que tem muitos jogos adiados ainda, então tem time aí com três jogos apenas nessas cinco rodadas, né, Tião? Renato Maceió até marcou o primeiro pro time vermelho, pro comercial, mas Jorginho ainda no primeiro tempo, Fernando e Alberto, nos primeiros minutos do segundo tempo, marcaram os gols do jogo. O Galo agora soma seis pontos em três jogos disputados e sobe para a sétima colocação, né? Se classificam oito para quartas de final. E o comercial jogou cinco vezes, tem sete pontos na quarta colocação, junto com o Urso e Certo. O comercial tá melhor colocado que o operário. O operário tem um jogo a menos, né? Os resultados do fim de semana, o Aquidauanense perdeu para o sete de Dourados em casa, 2x0. Primeira vitória do sete de Dourados. O operário de Dourados em casa também, nesse caso, em casa emprestada, né? Porque jogou lá no Chavinha, no estado de Chavinha e Itaporã. O operário de Dourados perdeu para o Corumbainse por 2x0. O União ABC foi derrotado pela Sérgio Chapadão em Campo Grande, 1x0. O Urso empatou em casa com o Águia Negra em 2x2. Bom resultado para o Urso, né? Que o Águia Negra ganha com 100% de aproveitamento. O operário ganhou do comercial por 3x1. E o Costa Rica venceu o novo por 2x1. Amanhã a gente vai passar a classificação, né? Do Campeonato Sul-Mato-Grossense e também dos outros campeonatos regionais aqui. No Campeonato Paulista tinha um parado. No sábado, o Corinthians, que vinha de uma derrota até, de certa forma, vexatória para o ReggaeBull Brasil em casa, 2x0. Enfrentou o Palmeiras, o atual campeão brasileiro e um dos melhores elencos do Brasil, se não o melhor, pelo menos considerado pela crônica esportiva. Jogando no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, lotado, né? O Corinthians venceu o Palmeiras mais uma vez, né? Dos oito confrontos que o Fábio Carilli, técnico do Corinthians, fez com o Palmeiras nas últimas temporadas, o Corinthians perdeu uma e venceu sete. Ou seja, sete a um nos confrontos aí, o Corinthians em cima do Palmeiras. Tinha tudo para ser o contrário. O Palmeiras, com o super elenco, poderia até golear o Corinthians. Mas o Corinthians fez um a zero, oito minutos, sete minutos, oito minutos do primeiro tempo. Se fechou lá atrás. O Palmeiras jogou uma infinidade de bolas na área do Corinthians. Muitos cruzamentos, pressão, mas chance clara, efetiva de gol, não teve. Então o Corinthians soube se segurar ao estilo Carilli, né? Que foi campeão brasileiro de 2017, se segurando e saindo. Só que a diferença desse jogo, como o Corinthians está em formação, é que o Corinthians não saiu muito para o ataque, não conseguiu muito sair para o jogo. Ou seja, fez o gol e aí levou ao pé da letra o que o técnico pedia. Se fechar, se fechar para tentar jogar. Não conseguiu sair para jogar, mas se fechou e se defendeu bem. Acabou ficando com a vitória por 1 a 0. Outros resultados do Campeonato Paulista. O Mirassol empatou com o Guarani em 2 a 2. O São Paulo fez 1 a 0 no São Bento, se recuperando também no campeonato. Vinha de duas derrotas seguidas, o tricolor. O Bragantino ganhou da Ponte Preta por 2 a 1. O Ituano fez 5 a 1 no Santos. O Santos tinha 100% de aproveitamento. 11 gols marcados e apenas um sofrido. Só ontem tomou 5 do Ituano. Esse pessoal de Itu, tudo é grande por lá. 5 a 1 no Santos, no Novelli Júnior lá em Itu. E hoje tem o complemento da rodada. Hoje e amanhã, o Oeste joga contra o Novo Horizontino na Arena Barueri. Lá em Araraquara Ferroviária, que faz parte do grupo do Corinthians. O Corinthians hoje não está classificado. É o terceiro colocado do saldo de gols. joga contra o Red Bull Brasil. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o lanterna do campeonato, joga contra o São Caetano. E o Tião Prado, no Campeonato Gaúcho, nós tivemos jogos também com o Caxias perdendo o programa por 3 a 0. Esse jogo foi lá no Estádio Centenário, em Caxias. O Aimoré perdeu em casa para o Juventude por 1 a 0. E o São José ganhou do Veranópolis, no Passo da Areia, por 3 a 2. Hoje tem Avenida e Pelotas, no Estádio dos Eucaliptos. O Internacional, no Beira Rio, recebe o Brasil de Pelotas. E o São Luís amanhã joga contra o Novo Hamburgo para completar a quinta rodada do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Carioca, o Madureira, última rodada da Taça Guanabara. O Madureira, da primeira fase da Taça Guanabara. Agora vem as semifinais, né? O Madureira empatou com o Americano em 1 a 1. O Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0. O Volta Redonda ganhou da Portuguesa por 1 a 0. Ontem, o Flamengo ganhou da Cabo Friense por 4 a 0. E o Boa Vista perdeu para o Botafogo por 3 a 0. O Rezende fez 3 a 0 no Bangu, né? E os classificados são para a semifinal Vasco, em primeiro, no Grupo B, com 15 pontos. O segundo, o Fluminense, com 10 pontos. O Flamengo foi o primeiro do Grupo C, com 13 pontos. O segundo foi o Rezende, com 8 pontos. O Rezende se classificou, né? Então, as semifinais do Campeonato Carioca, que começam já no meio de semana, né? Do primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara já começa no meio de semana. Teremos Fla-Flu, né? E Vasco e Rezende nas semifinais da Taça Guanabara. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos amanhã com mais informações esportivas, aqui no Ponta Porém Forma, também na Serro Corá FM 91.5.